Esse vídeo ganhou as redes sociais. Nele é possível ver um homem sendo seguido por quatro gansos em uma das ruas mais movimentadas de Rio Verde, interior de Goiás. O homem no vídeo é o Seninha, feirante muito conhecido no bairro. Ele comprou os bichinhos de estimação antes mesmo de serem chocados. Eu adquiri esses gansos através de ovos, pus pra chocar umas galinhas. As galinhas conseguiram chocar os ovos e graças a Deus tá aí, ó. Esse daqui é o neném, branquela, piu-piu e essa aqui é a jovenzinha. Jovemzinha gosta de andar com a gente na rua, vou falar pra vocês, mas isso é um amor de pessoa. É a mesma coisa de ser uma criança. Então eu tô bem agradado com as criações que eu tenho em casa com gansos. As aves são criadas no quintal da casa do Seninha mesmo. E os passeios na rua são para tirar os gansos da rotina. E olha que por onde eles passam, vão colecionando admiradores. Achei muito bonito, porque hoje em dia é raro, né? Hoje em dia a gente vê mais as criações presas do que solto, assim, criado. Achei muito legal, muito inspirante. Isso é pra todo mundo, né? Porque, tipo, pra não deixar os bichos presos, deixar sempre solto. E é muito bonito. Eles sempre passam por aqui. O pessoal tem que esperar até pra atravessar a rua, né? Porque aí eles vão passar e os caras têm que parar pra eles passarem. É a coisa mais linda do mundo. Tem pouco tempo que eu tô em Rio Verde. É a primeira vez que eu vejo isso aí. Eu costumo ver em fazenda, né? Que nem cavalo, boi, mas, assim, nunca vi. Primeira vez. Com toda certeza, o mais curioso dessa situação é como que os gansos obedecem o ceninha. Até que os animais atravessam a rua pela faixa de pedestres, ele conseguiu. O animal, pessoal, o animal precisa de você ser carinhoso com ele. Você não precisa ser uma pessoa assim ruim. Se você for carinhoso, você for dó, você saber conversar, todo bicho te obedece. Toda criação. O feirante revela que também é apaixonado por música. E desde que começou a criar os gansos, ele carrega um sonho. Fazer a gravação de um clipe, de uma música minha, tem um CDzinho já com 20 músicas. Aí eu também quero participar com os meus gansos. Como se diz, é só de um empurrãozinho amigo.